Tá rapaziada, bora fazer o carregamento aí da cebolinha Lá pro Ribeirão Preto Aqui o São José do Norte, China Carregar agora e se botar, né? E o machucado Tá inchado esse caralho Meu olho já tava inchado porque eu dormi demais hoje Cordeira 11 e pouca Tô orrando dentro da gabina Daí... Daí tá inchado aqui ainda De coisa, não Se passar uma pomada, ó, sei lá Não vou passar aí pra nenhuma Deixar aí assim É curar na raça O desgrema Vamos carregar aqui pra se botar logo mais Pra quinta-feira lá bem de boa Nossa Dá de dormir a noite toda, se quiser Mas como nós não gostam Gosta de dormir, mas tô abafadinho já Deixa se botar Encostar aqui pra começar a carregar Tchau! Tem um caminhão carregadinho já Deixar pra rua de pesa mais Que não deu nem de filmar Tinha lugar apertado Também carregou rápido Levou Cinquenta minutos pra carregar Vinte mil quilos Meio saquinho No fim eu troquei a mola E o caminhão ainda continuou Trouxo pra lá Acho que o cara Rebateu demais Só desgrego Não dá nada Vou botar uma musiquinha pra dar uma animadinha Não vai parar a sua mão aí, né? Tô é doido Tinha da mano Agora vamos dar água Vou puxar pra frente um pouquinho pra te dar uma fotinha Uma fotinha E pá Que chaceta Ai, ai, ai Agora até chegar em Araranguai É uma viagem, né? Dá Seiscentos quilômetros daqui lá quase Chuva é doido Vou deixar um pouquinho pra frente Deixa eu tirar uma fotinha ali Paipum Enfim eu troquei a mola lá Mas aí o cara deixou o lado de lá mais baixo ainda Na arteira é muita coisa Não sei o que se greve Não dá nada Tem que ficar quebrada pelo menos É bom, né? É bom, né? Bom, dá Do ladinho Do ladinho da praia Lua é doido Chegaram a pista da canhona Porque a pista da canhona tem assim ó Virada pra cá Já da direita é virada pra lá Já dá uma sentada na carga Porque senão O pior já tá do lado do carona Daí ferro Já tá caído pro lado do carona Esse motor tá caído Daí ferro Tá um ventão aqui Mais um ventão Já chega a parar Antes também tava vento Só que deu vento Tá de lá pra cá Daí antes tava de boa Agora o cara indo daqui pra lá E o vento de lá pra cá Não chega a parar Tô é doido Primeira e última vez Isso vende eu acho Tô mas é longe Já tô até com sono Tem que tomar dois Só tem dois Já tinha guardado ainda Mas eu sabia que ia dar uma moleza Aqui se o Zé do Mato pegar o cara O cara tá fudido Árvores nos dois lados da estrada Aqui tá os pinos Quando a árvore é uns Espotreirão Espotreirão Escampo Não sei lá como é que eles se chamam E a maridão Noi que é o buracão E o buracão E o buracão E a mastipurização E o buracão E a mastipurização E o buracão Não é doido Apertei as cordas e ele tomou um cafézinho de lente, agora só dali, vou me esquecer Como é que é o seu nome mesmo Joe? Vitinha, o Vitinha está ai, dormiu ai Vitinha não? Estava agulizado ai Maira, como é que é o nome dos outros guris? Kevin, William, Matheus e o Moa Salvei peios ai, estavam ai mais vazados Me dá um abraço pro Conexão Sul 101 ai, como é que é Conexão? Sul 101 Abração pro Conexão Sul 101, é nóis, vamo dali, falou É os guris pai Deixei tudo ligado Pai eu amo esse, esse negocinho aqui ó Mas é bom cara Esticadinho Au 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 Au